Olá, meus bonitos e minhas bonitas! Fala para vocês, Milton Balof. Já imaginou a possibilidade de trabalhar na sua casa em Angola e ganhar em Bitcoin, Ethereum, DigiCoin e muitas outras criptomoedas? Eu vou mostrar como e tudo que eu peço é que você subscreva aqui o canal, dê um like no vídeo para ajudar o YouTube a ranquear os nossos vídeos. Ajude aí. Vamos passo a passo. Vamos embora. Agora, lembrando que esse link vai estar aqui abaixo do vídeo, na descrição, escrito link. Sim, tem o nosso encurtador. Vai fazer 15 segundos apenas. Aqui onde está escrito aguardo pelo seu link, você aguarde por 15 segundos. Isso mesmo. Vamos embora. Hoje tu vais aprender a ganhar Bitcoin, Ethereum, DigiCoin e muitas outras criptomoedas. Sim, e com uma interface simples. Eu vou te mostrar passo a passo. Eu vos mimei assim e os mimos continuam. Vamos embora. Está aqui o link. Clicou e este é o site. Sim, você que usa o navegador Google Chrome pode traduzir. Clique com o botão direito do rato e traduzir. Está aqui a torneira mais amigável. Está aqui. Pagamento alto instantâneo. Várias moedas. Está aqui o Bitcoin, Ethereum, DigiCoin, USDT e muitas outras. Vê aqui. Tem 21.236 usuários. 21.000. Isso mesmo. Olha, ganhos total em USDT. Olha, conectado desde fevereiro de 2020. Exatamente isso, velho. Formas de ganho. Recursos de ganho. Torneira. Ligação curta. PTC. Paredes de desafio. E bônus. É isso mesmo. Sabias que nesse site, só por entrar, tu ganhas bônus. Isso mesmo. E não é um dia. Sempre que você entra, tens um bônus. E eu vou te ensinar passo a passo. Vamos embora. Vamos nos conectar, né? Fazer um registro. Eu gosto de fazer convosco passo a passo para não se perderem e saber como fazer. Vamos lá. O nosso e-mail. Nome de usuário. Senha. Confirmar a senha. Isso. Aqui, olha. Selecionar a imagem menos exibida. Qual é a menos exibida? É. Tem duas. Tem duas. Esta aqui. Menos exibida. E depois, registro. Viram? É isso mesmo. Depois disso, nós estamos logados na plataforma. Olha aqui. Não crie múltiplas contas. Outrapassei. Você será banido. É isso mesmo. E isso vale para muitas plataformas. Você que quer ganhar dinheiro, não comece do jeito errado. Comece do jeito certo. Forneça informações corretas. É isso mesmo. E é importante salientar que um usuário não pode ter múltiplas contas. Uma apenas e executa as suas tarefas. Olha aqui. Ele já tem isso. Vamos já ver a nossa primeira forma de ganho. Aqui. Bônus diário. Isso mesmo. Logo que você entra no seu perfil, diariamente terá um bônus. Olha aqui. De 60 fichas hoje. E eu estou a fazer convosco. Vamos lá. Alegar essa ficha. Selecionar a imagem menos exibida. Se tem duas. Duas. Esta aqui. Pronto. Olha. Você reivindicou 60 tokens. E dois. Vamos lá ver no nosso painel. Está aqui. Os 60 tokens. Olha. 0,3% de ganhos de bônus. Vamos lá. Então vamos fazer aqui alguns desafios. Já vimos o bônus diário. Tem aqui desafios. Olha aqui. Complete isso e ganhe 150 fichas. 150 fichas. Aqui. Tem aqui. Tem aqui. Existem múltiplas formas de ganho nesse site. E eu vou te mostrar passo a passo. Infelizmente existem algumas áreas bloqueadas. Que é para esses usuários. Que pagam, né? Olha. Desbloqueio do nível 2. Não temos. Mas não seja por isso. Eu indico que. Geralmente em plataformas. Eu trago plataformas. Você ganha sem investimento nenhum. E eu peço que vocês continuem assim. Porque se vocês fizerem passo a passo. Como eu mostro. Vão ter muito proveito. Links curtos. Olha aqui. Olha aqui. Anúncios. Aqui anúncios. Vê. Vê. Podes clicar sobre aqui. Vê. 22 fichas. 60 fichas. Visão. Olha aqui. Vaz aguardar. Olha os segundos apontarem. Aí no seu navegador. Vai contar os segundos. Olha. Selecionar a imagem. Com menos. Avião. Avião. Carro. Pronto. Realizei a minha primeira ação. E isso vale para todas as outras. Isso mesmo. Vens para aqui. E depois nessa. Ele vai te abrir um site. São os anúncios que ele dá. Tu vais clicando. Um por um. Olha. Abriu. E depois aguarde. 10 segundos. Isso mesmo. 10 segundos. Veja aqui. A imagem menos exibida. Esta. Eu acho que você entendeu a coisa. Sim. É isso mesmo. E depois tem aqui a forma de sac. Está aqui. Você que tem uma conta na Binance. Está aqui BTC. Falsate. TRX. Olha. Shiba. Está aqui o Dogecoin. O SDT. Todas essas formas de retirada. Sim. Criptomoedas aqui na plataforma. E tu só precisas fazer essas tarefas diárias. E recolher o valor necessário. Para tu fazer o seu saque. É isso mesmo. Mais uma forma de ganho na internet. Por favor. Não se esqueça de colocar aqui o seu like. Subscrever no canal. Você sabe que eu trago conteúdo. Que te agregam muito valor. Falou para vocês. Milton Balof. Tchau.